E aí meu povo, vamos aqui fazer uma grande reflexão, não saia do vídeo porque esse vídeo de hoje vai estar incrível, incrível mesmo gente Quem é que lembra aí, quem acompanha o Eliseu Silva TV sabe que o Eliseu passou por umas dificuldades, até nas apresentações deles, alguns dias atrás Então por isso é importante você ficar nesse vídeo para você entender a história toda E hoje você vê o Eliseu muito contente, muito aleve e não é para menos E vamos falar aqui do Eliseu Silva TV e o Willian, esses dois caboclo aí onde a gente tem maior respeito O Willian porque é um cara que precisa muito E o Eliseu Silva TV, graças a Deus, tem conquistado muitas coisas aí para o Willian Que é merecedor, não só o Willian, a Laurinete e a Manu Vai ser contemplado com muitas bênçãos através da vida do Eliseu Silva TV e os seus seguidores Gente, mas eu não queria falar desse assunto do Willian E sim do Willian para com o Eliseu, olha entra na história, entra comigo aqui gente Que esse vídeo mesmo está de estouro, para vocês não perder nada e não perder aí o raciocínio O que é que o Willian representa hoje também para o Eliseu Silva TV Meu povo, o Eliseu Silva TV está fazendo um grande trabalho Mas quem acompanha realmente ele, sabe que cada capítulo que ele coloca você conhece o Eliseu Silva TV E algum tempo atrás o Eliseu Silva TV estava um pouco abatido A gente sentia um desânimo no Eliseu Silva TV Depois que ele conhece o Willian e sua família A história muda, a história muda No dia seguinte o Eliseu posta ali um vídeo, cara, agradecendo o Eliseu com outro astral Gente, eu quero falar sobre isso O Willian está sendo muito importante na vida do Eliseu Silva TV Porque o caso ganhou grandes proporções, né E o Eliseu Silva TV não trabalha só aqui na plataforma do Youtube Ele também tem outras duas plataformas que trabalham muito intensivamente E por incrível que pareça, gente, uma grande informação É que o Willian, né, fez aí com essas duas plataformas Ganhasse grandes engajamentos Uma, né, quem acompanha a FIM com o Eliseu sabe Que tem vídeos aí numa plataforma que, cara O Eliseu ainda era pequeno nessa plataforma E ele conseguiu aí chegar aos 210 mil seguidores É que eu não posso falar o nome aqui das plataformas E numa outra plataforma aí, gente, também gigantesca Ele tem vídeo com o Willian com mais de 2 mil visualizações Um outro vídeo com mais de 1 milhão e 100 visualizações, gente Então, acredito assim que ressurgiu assim a alegria, né Do Eliseu Silva TV a partir desse momento que ele conheceu Que ele conheceu o Willian Então, por isso, o Eliseu hoje Ele expressa grande alegria nos seus vídeos E no seu dia a dia E o homem está trabalhando demais E isso também se deve muito a essa família A Willian, né Que, de certa forma, alavancou uma plataforma aí Que é muito difícil Muito difícil, gente Porque a gente tenta também aqui Mas é muito difícil E aí ele chega aí aos 210 mil seguidores Então, a gente quer parabenizar aqui A Willian também Por presentear o Eliseu Silva TV Com a magnitude da história dele Parabéns, Eliseu Silva TV E parabéns, Willian e sua família Obrigado pelo carinho E até o próximo vídeo E aí